precisou de peças? mineiro aqui peças! oh mas olha só que coisa passando por uma situação difícil que aqui tem um óleo pregado e não dá para pintar então vou tentar descascar ele não todo, mas o máximo que eu conseguir então vamos por partes, vou pegar primeiro aquela parte ali vamos descascar ali ver como é que fica eu comecei aqui tem uns afundadinhos que a própria fábrica deixou eu vou tirar isso aqui aí eu consigo lixar lá melhor esse fiozinho aqui que é o fio do combustível da temperatura do marcador de combustível então agora eu consigo lixar melhor aqui agora deu para dar o acabamento aqui e a própria fábrica usou massa isso aqui é massa usada pela própria fábrica em todas as emendas isso tudo é possível graças a esse disquinho aqui caso você queira conservar a sua lata você pode usar um disquinho de lã revestido com algodão viu aí não gasta nada da chapa sinta-se à vontade olha aqui tem uma ferrugem por baixo da tinta tá vendo então vamos ver se eu consigo tirar essa ferrugem aqui olha olha só como melhorou aqui ó tá vendo se não rapasse tudo não tirava ferrugem então como eu gosto de pegar por partes agora eu vou pegar essa parte aqui ó então vamos fazer essa parte aqui para ver que fica melhor e quem não quiser gastar a chapa que usa um disco de lã revestido com algodão olha olha então agora o próximo passo é aqui ó vamos pegar essa parte aqui e ver o que que dá para melhorar aqui olha então arranquei bastante tinta aqui né olha melhorou um pouquinho em vista do que estava antes porque é tanto de terra então agora eu vou melhorar aqui ó nessa parte de cima aqui vamos ver o que que dá para fazer ó consegui melhorar um pouquinho da terra que estava ali no eixo e naquela parte de cima ali até a fábrica usou massa ó foi tirado aqui e agora vou passar para essa peça aqui ó vamos ver o que que eu consigo melhorar nessa peça aqui ó já melhorou um pouquinho aí tá vendo isso aqui é um pouco perigoso de fazer porque se esse disco aqui esquentar muito a chapa aqui pode acontecer de deformar a chapa né não deformou nada tá retinho ainda né mas é perigoso ó mas tá aí e agora falta esse lado de cá né tá pronto aqui no meio tá pronto esse lado de cá e agora falta aqui e aqui tem um óleo aqui ó eu tenho que tirar esse óleo aqui para conseguir pintar derramou um óleo alguma vez e tá bem ruim tirar vamos ver ó aqui tá me dando um pouquinho mais de trabalho porque esse aqui tinha um óleo aqui ó e aí não tá bom de lixar por causa do óleo mas vamos seguindo mas vamos seguindo vou tirar essa peça aqui ó né porque essa peça aqui ela vai tá essa peça aqui ela vai tá atrapalhando lixar então vou tirar ela ó ó o negócio aqui foi tenso depois eu devo cortar aqui um pedaço né devo emendar ali que tem um buraco mas ó tirado aqui aqui e aqui e aqui tava muito cheio de tinta descascando e trem que já tinha sido pintado outras vezes então eu não consegui arrancar tudo mas é isso ó então tá faltando aqui esse canto aqui ó ó ó tive que terminar aqui como auxílio de uma lâmpada mas aí saiu todo aqui é o tanto de pó aí agora tem que remendar né que é buraco lá tampar aqui ó mas é isso aí ó aquela tinta velha agora não vai me estrovar mais tá aí o porta-malas ó ó então pra quem nunca viu um porta-malas totalmente descascado aí vai ser pintado todo na cor do carro exatamente isso é isso aí ó 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